Aluno, você é um bom aluno? Eu sou o meu melhor. Você se considera um bom aluno ou você é melhor como músico? Ah, eu tô dando o meu melhor, né? Eu sou melhor do que antes, que agora eu tô tendo que me esforçar mais. O Jeitão Descontraído faz sucesso entre os amigos da classe. E olha que ele tem um jeitinho próprio de conquistar cada um. Dá um close aqui nesse tênis. Durante a entrevista eu vi um te amo aqui. Quem escreveu isso aí? Ah, então, né? Eu sentava num certo lugar aí, aí tinha uma pessoa atrás de mim. Aí quando ela ficava brava comigo, eu só fazia assim, entendeu? Nossa! Uma boa estratégia pra conquistar, né? É. E você tem namorada, né? Tenho não, ainda não. Por que ainda não? Tá na... Tô amou torcendo aí, né? Era a Júlia, a menina que sentava atrás dele. Você brigava com ele pra não ficar aquele clima ruim? É, aí ele mostrava o tênis, a gente colocava o pé na minha cara. E surtia algum efeito? É, tem, né? A gente fica, ah, legal, beleza. Também te amo. Mas se tem um jeito do Neto realmente agradar toda a turma da escola, com certeza é esse. Quando o Neto solta a voz, não tem como não se impressionar. Mas não pense que ele faz isso sempre não, viu? Diz que tem vergonha de cantar na escola. Vergonha de cantar na escola. E agora, a gente tá na casa do Neto e eu tô invadindo a intimidade dele aqui, olha só. Gato na área. Esse quarto aqui é dele. A gente vai entrar pra conhecer um pouquinho o ambiente onde ele costuma ensaiar a música, onde costuma tocar, tem um monte de guitarra espalhada aqui. Ele já tá com um instrumento aqui na mão, que parece uma violinha, alguma coisa. O que que é isso? Isso aqui é um ukulele, é um violãozinho havaiano, né? Ele é diferente, a corda é diferente, o material é diferente, o tamanho também, né? Bem pequenininho. E o som também, bem gostosinho. Você costuma ficar bastante aqui no seu quarto, toca bastante aqui? Eu fico bastante aqui porque é aqui que eu passo, assim, a maior parte do tempo, que é ou jogando, né? Videogame? É, bastante videogame. Apesar que agora eu não tô tendo muito tempo, que eu tô tendo que focar nos estudos e na música. Eu tô estudando bastante música, aprendendo sempre, vendo vídeo no YouTube de professor, indo na aula também, que pode ver que o ambiente aqui é bem familiarizado. Toca um pouquinho desse aí pra gente. O Neto começou a gostar de música ainda bebê. Nessa foto, ele só tinha um aninho e já tava ao lado do pai, tentando tocar guitarra. A paixão pela música veio dos pais. O Rodrigo e a Kézia são músicos. Ele é roqueiro e ela curte MPB. A gente já tinha um, assim, algo na alma, assim, sabe? E aí a gente tocava um pro outro. A gente não namorava, a gente queria tocar. E ele tocava, tocava as músicas internacionais, roqueiras, e eu tocava MPB. E nós meio que se apaixonamos por isso, um pelo outro, né? Foi muito forte, a música é muito forte, né? Não posso falar se não é o short, não. E aí, eu falo que foi passada pro DNA do Neto. Eu falo que antes da concepção... Com certeza. Foi assim, foi passada a música, muita flor da pele, porque... Não tinha lembrado onde eu escapar, né? Não. Eu nasci com tudo isso, eu olhava pra lá, tinha que estar, olhava pra cá, tinha bateria ou... Não tinha pra onde correr, irmão? Não, não tinha. Quando ele entrou na escola de música, aos sete anos, o pai disse que já dava pra notar que o Neto era uma criança diferenciada. Ele já tocava bem, por exemplo, ele entrou com sete aninhos na escola, de música, de violão mesmo. Mas eu sempre passei alguma coisa e ele já brincava bastante. Tanto que o professor chegou e falou, rapaz do céu, o Neto veio de um jeito, que eu nunca peguei aluno assim, ele já sabe bastante coisa, mas não sabe do jeito certinho que tem que ser, ele sabe do jeito dele, que eu sei que passou, né? E eu pedi pra ele tocar uma música pros pais e olha só o que saiu. Pra família toda, ver o Neto aos domingos na tela da Globo pro Brasil inteiro é um orgulho imenso que o pai dele tenta definir em palavras. Na vida a gente passa por coisas ruins, entendeu? Difíceis, que de repente vem e muda a tua vida. Já aconteceu comigo, com ela, entendeu? E aí o que aconteceu agora? Mudou de repente, mas pra legal, pra tudo que é melhor, né? Mudou! Mudou de repente!